Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concursos. Meu nome é Luiz Miranda e você já sabe, todo dia pelo menos uma questão de concurso comentada no nosso canal para ajudar você na sua preparação. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre regra de três envolvendo vazão e torneiras, questões que costumam ser traiçoeiras, por isso é sempre bom estar preparado para as pegadinhas. Vamos à questão. Questão da Banca UEM para o cargo de auxílio de área operacional e agropecuária no ano de 2015. Uma torneira aberta despeja 150 litros de água em 33 minutos. Quantos litros de água essa torneira despejará do tanque se ficar aberta durante 1 hora e 28 minutos? Questão do tipo positiva e relativamente tranquila. Nós precisamos apenas tomar cuidado com a conversão de unidades. O enunciado diz que em 33 minutos a torneira despeja 50 litros. Logo, em 1 hora e 28 minutos, que correspondem a 60 mais 28, que é 88 minutos, então, converter 1 hora e 28 minutos para minutos, teremos o seguinte. 33 minutos, 150 litros. Em 88 minutos, quantidade Q1. Quantidade Q1 vai ser 88 vezes 150 dividido por 33. Isso vai dar 400 litros. Portanto, gabarito letra D de dado. Questão bastante tranquila. A única dificuldade que a gente visualiza é a conversão de horas em minutos, que a gente precisa tomar muito cuidado para não se confundir. Beleza? É isso aí, pessoal. Meu nome é Luiz Miranda. Todos os dias uma questão comentada de concursos para ajudar você na sua preparação. Deixo aqui um forte abraço e espero vê-los no próximo vídeo. Valeu, pessoal!